Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vou mostrar para vocês aí o resultado de mais umas pesquisadas minhas, garimpadas minhas nos meus conteúdos guardados e eu encontrei esse folheto aqui, M204 Kit BRAP, pré-amplificador universal estereofólio. Pessoal, isso aqui a gente já falou de kits da IBRAP, a IBRAP ali, final da década de 70, início da década de 80, eu acho, ela desenvolveu uma série de kits para montagens diversas em áudio, então a gente podia comprar as placas, os kits separados e se comprasse um kit completo, poderia montar um pré-amplificador integrado, com entradas com pré de mic, de fono, entrada auxiliar, tuner, enfim, ou seja, a IBRAP desenvolveu algo para quem queria montar um aparelho de qualidade e ao mesmo tempo se divertindo, vamos dizer assim, treinando, aprendendo, fazendo experiências, enfim, e eram kits muito bons, eu mesmo já falei em vídeos anteriores que eu mexi com alguns deles, e essa placa aqui, ela é muito legal por quê? Por que a IBRAP colocou assim, ó, pré-universal? Porque alterando alguns componentes, que inclusive é orientado no folheto, a gente consegue transformar um pré de fono, cápsula, né, pré-reer, para pré de mic, pode colocar como um pré, como uma espécie de buffer, tá, como um pré-amplificador de linha, enfim, ele tem várias utilidades, tá, inclusive aqui, ó, pré, com equalização para cabeça gravadora de 7,5 polegadas por segundo, de 13,3 quartos polegadas por segundo, microfone magnético, microfone de cristal, auxiliar, gravador alto nível, gravador baixo nível, só alterando alguns valores de alguns componentes indicados na farta descrição e ilustração do folheto, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, folheto de instruções para amplificador de telefônico universal, IBRAP, IM204, pessoal, isso aqui é um folheto original, tá, que eu, que eu, ah, tenho guardado na época que eu ganhei, lá quando eu comecei ali a trabalhar com eletrônica, mas ele deve ser ali do, do início dos anos 80. Então tem uma descrição, tem um circuito elétrico, tem as características, a spec do, do produto, do circuito, tá, aí aqui dentro, ah, a localização dos componentes, identificação, posicionamento, ligações, aí aqui dá uma, uma sugestão de, de ligação, até envolvendo já, ah, outros, ah, outras situações com kits IBRAP, tá, aqui a mesma coisa e aqui a tabela de alterações de acordo com o nível de entrada que eu tô entrando e o nível de equalização que eu preciso. O pessoal, aí funciona, tá, montei já vários desses aí, diversos, assim, é, na época que o, que o, que os pré-amplificador de fono estavam saindo dos receiver AV, eu montei alguns desses em caixas externas pro pessoal conseguir conectar o toca disco de vinil usei como pré-amplificador de microfone também usei lá no início quando a gente começou a colocar som, que a verba é mais curta e tal, então a gente foi dando algumas soluções domésticas e entre outras coisas eu montei ali um circuito básico ali pra gente poder falar em microfone e tal e eu usei esse pré-amplificador aí ele é muito bom, funciona versátil, é show de bola inclusive isso aí tem clones em revistas aparecem lá pré-amplificador versátil pré-amplificador com vários nomes na verdade quando a gente vai olhar um circuito é um clone desse kit da IBRAP inclusive até um isso já faz bastante tempo eu acho que tinha até alguém vendendo a plaquinha no mercado livre enfim tá aí pessoal eu queria apresentar mais essa esse kit esse registro aqui do que era feito lá no passado funciona muito bem tá é legal e serve até nos dias de hoje né quem aí tiver uma necessidade específica e tal até porque a placa quando a gente olha o circuito tá ela é fácil de fazer é fácil de elaborar uma placa e corroer ela confeccionar de um modo caseiro porque não não tem muitos componentes e e é é fatiga tendo uma certa experiência se consegue fazer tá então tá aí pra vocês mais um registro bacana a gente vai voltar a falar dessa placa aqui e de outros de outras placas dos kits da IBRAP eu sei que eu tenho mais coisa guardada aí conforme eu for fazendo as minhas limpezas e eu tô passando por um período de de organização aí eu vou encontrar isso aí e vou mostrar aí pra vocês ok pessoal não esquecendo CVV Centro de Valorização da Vida tá 188 24 horas por dia 7 dias na semana tá se possível seja um voluntário nossa causa animal adote seja consciente faça parte dessa corrente pessoal é um detalhe assim ó quando a gente fala em seja consciente também tem um detalhe assim ó não só na questão de adotar como no tratar bem mas o tratar bem muitas vezes envolve eu não vou chamar de despesa pessoal eu vou chamar de um investimento no nosso amiguinho ele pode adoecer ele pode sofrer um acidente e de repente ele vai precisar de um tratamento especializado talvez tá e que isso aí requeira talvez um investimento mais alto então aqui quando a gente fala adote ou seja faça parte dessa corrente né se una a nós tá mas com consciência é pensar nesse depois da adoção né eu cheguei lá simpatizei houve aquela transferência de simpatia carinho amor adotei mas a gente tem que pensar que a gente vai ter que dar essa qualidade de vida pro nosso amiguinho ou amiguinha né então enfim tá pessoal atenção atenção ative o sininho pra receber as novidades dê o seu like prestigiu o canal com a sua inscrição pense em dar uma força aí pro canal com 2,99 pra gente conseguir aí disponibilizar até mais tempo pra poder fazer cada dia vídeos melhores informações mais completas e complexas ok pessoal mais uma vez grato por todas as participações até o próximo vídeo